É pessoal, olha aí ó, canoas, mais uma vez, dá uma limpada no vidro aqui, o tio vai dobrar aí, aqui já tá na Florianópolis, indo em direção ao trilho do trem, a BR-116, aqui a gente chama BR-116 de Federal Sabe o que que é isso, canoas? É as coisas que estavam dentro da casa das pessoas, que as pessoas perderam tudo, aí botaram tudo pra fora pra levar pro lixo Aí a sinalheirinha tá fechada, bom dia, vamos parar mais um dia aqui em Canoas, e na verdade hoje nós estamos saindo de Canoas, porque ontem a gente já finalizou tudo que tinha pra finalizar na casa Já ficamos aqui, vimos, fizemos as doações aqui também, trouxemos do Rio, mas tá todo mundo aqui na mesma situação, gente Então não podemos esquecer, esquecer Canoas, essa região, que olha aqui ó, isso vai durar por muito tempo Isso vai durar por muito tempo, as pessoas vão se recuperar, pra se recuperar completamente, vai demorar Ó, essas aqui já estão indo É Vambora, vamos acompanhando aí Dá essa força, deixa aquele like, se inscreve no canal, não se esqueça Ali o pessoal fazendo muro, é um mutirão de gente, todo mundo se ajudando É bonito demais essa situação assim, de ajudar, né? Essa situação de solidariedade, é lindo demais de ver Isso aquece a nossa alma de ver esse povo tão unido, né? Isso aquece demais a nossa... nós saímos daqui, assim, a gente chegamos e apavorados e estamos saindo aliviados, né? Tá vendo que a cidade tá se recuperando, receberam muita ajuda, né? Humanitária Então isso foi muito bom E pra você, Renata, voltaria a morar no Rio Grande do Sul? Não, 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 não Qual é o motivo maior que você não voltaria? O frio O frio? Ai, meu Deus Essa aí é carioca, virou carioca Não volta mais Não volta mais Tô na banha, mamé Olha o palavrão Olha o lixo aqui, não tiraram ainda, ó Aqui ainda tá cheio de lixo A máquina tá trabalhando ali Mas as lojas, ó Aos poucos já estão se abrindo, começam a se abrindo É, estão conseguindo se restaurar, né? Meio que do zero, mas estão voltando A vida tem que rodar, né? A roda tem que girar E esperamos que nunca mais aconteça isso Olha as telhas aqui Tem gente que não tá comprando de tudo porque tá com medo Se vim outra É, ninguém tá comprando muita coisa também Porque estão com medo, né? Segura aí Nós vamos passar aqui na rua da nossa casa Pra vocês verem como é que está ali Ali não tiraram nada Olha o muro que caiu aqui Esse é o HPS Passamos de novo no HPS Aqui na Florianópolis Que aqui em Canoas tem o pronto-socorro Que é os casos mais graves E quando não é muito grave vai pra UPA Lá onde a gente mora tem só a UPA Não tem o pronto-socorro Não tem o pronto-socorro É tudo no mesmo lugar E aqui vai começar o... O caos O caos Aqui ainda está horrível Olha os portão Tudo pintado de marrom Da... Da lama Da lama A casa, o muro da casa Aqui ficou pior ainda Aqui esse lixão Olha que horrível Aqui é só lixo nessa rua E nas ruas laterais também Aqui é um desastre total Olha o tamanho dessa montanha de lixo aqui Tem muito carro também Tem um portão Botaram fora Botaram um portão fora Tem muito carro Da enchente que está parado aí nos cantos também Muito sofá Pode parar Tô gravando de novo Estamos com a Dinda do Cauã Aqui A Dinda vem incomodar no trabalho Vem incomodar aqui em Canoas Vamos tirar uma fotinha agora Já vimos a Natasha Só que agora a gente tem que passar na farmácia Olha como é que estão os lábios Mostra aí, calma Como é que está Todo assado Comprar uma manteiga de cacau Vamos ver que está na farmácia Obrigado, senhor Deu tudo certo Nossa visita aqui em Canoas Estamos indo em direção a Santa Catarina Para ver a minha sogra Que fez uma cirurgia Valeu Tchau, Canoas Até a próxima Passando aqui pelo Viaduto Metrovel Para quem conhece Aqui embaixo fica o trilho do trem Olha Aqui embaixo aqui Deixa eu ver se vai dar para ver Ali E aqui fica a famosa Federal 116 Que corta canoas no meio Oxe, a gente não foi no shopping Comer moranguinho com chocolate Não foi, né? Tinha que ter ido ontem de noite É, nem lembramos Nem lembramos Deixa para a próxima agora Passando pela Federal Aqui é o Fátima A estação do trem Na BR-116 Aqui, ali embaixo É a Telecom Onde que eu trabalhei Por muito tempo Um abraço Um abraço da auto Caço Todos da Telecom E agora nós vamos Do lado Aqui esquerdo É a Niterói Do lado direito Vem a Rio Branco Aqui do outro lado Do trilho do trem E aqui a gente vai em direção A Porto Alegre E chega ali em Porto Alegre A gente pega a Freeway Para ir em direção A Santa Catarina E o trânsito É esse aqui, galera É, bastante trânsito Agora esse horário Já são 10h32 Então já está diminuindo o fluxo Mas do lado de lá não Tem bastante fluxo Olha lá, tem bastante carro Vem engarrafado Vambora Seguindo nessa viagem Lida e maravilhosa Deu tudo certo Graças a Deus Vamos lá em Santa Catarina Ver a nossa sogra Nossa sogra Minha sogra Mas antes nós temos Que passar aonde? Verão Verão, verão, verão Aguarde, confie Vocês vão ver Uma pecinha rara Aqui, olha Para a direita Vai para a Arena do Grêmio Porto Alegre E para a esquerda Vai gravar Tá aí Osório Florianópolis Vambora Então vamos para a esquerda E reto ia para o aeroporto Que não está funcionando mais Aqui de Porto Alegre Aqui, olha Vamos pegar para a esquerda Seguindo na viagem Linda e maravilhosa Porto Alegre Demais Olha lá Lá está a Arena Lá no fundo Não sei se vocês conseguem enxergar Aqui dá para meio que ver E aí Porto Alegre por cima Viemos em Porto Alegre Só uma vez Pronto Entramos Entramos Vim aqui em Osório Aqui na rodoviária Ver se comprar uma passagem Para o pai Para ele viajar Está aí o Penha Falei com o motorista Mas não precisa vir em Osório Ele está com uma passagem Estão vendendo lá em Porto Alegre Na frente do hotel Então não vai ser necessário Ele vir aqui em Osório Para comprar Porque ele compra Com desconto Por causa de ser Idoso Já tem vantagens Então ele vai Comprar Lá mesmo Lá tem um hotel Na frente da rodoviária Porque ontem ele foi E não conseguiu comprar Porque disseram Que nós estávamos vendendo Só em Osório Aí eu estava aqui em Osório Mas é lá Vamos embora Vamos seguir em viagem Chegamos aqui em Terra de Areia Quem será que mora aqui em Terra? Vamos passar aqui E vamos entrar Na próxima À direita Para encontrar uma Menininha Que a gente não vê faz tempo Aqui em Terra de Areia Aqui no Rio Grande do Sul ainda Não atravessamos para Santa Catarina É essa aqui mesmo? 200 metros Seu destino estará à esquerda À esquerda 200 metros Chegamos Manda essas casas aqui Aqui Ah ali Mostrado Olha ali Ganhei umas varas O Luciano deu as varas de pesca ali Novinha Embalada Quem é que nós viemos visitar Vamos ver E aí quem está com a gente aí Ah Coelhinho Está morando aqui em Terra de Areia Coelhinho Ah não Achei que tu estava morando aqui Vai voltar para Canoas Para o frio Volta e meio Eu curto teus vídeos lá Com as tuas amigas Tu estava fazendo aqueles vídeos aonde? Lá em Canoas? Uhum Lá em Canoas Estavam com um charuto Lá fumando Lá eu acho Liberaram o negocinho Ah é Tentar ligar o fogão Aquele papel lá Fizeram tipo um charuto Fiquei olhando no vídeo Falei ué Vamos no X do Renatinho O melhor X De Terra de Areia Vamos parar aqui Vamos parar aqui Lá tem um brechó Lá do outro lado Ah meu Deus A mulher e os brechó Não Vamos aqui no Renatinho Adivinha o que é isso aqui Está bem perto Agora vou afastar Rabada Uma coca pode ser umas três latinhas Tem grande? Ah então me vê uma grande também Pode ser de um litro Pode ser de um litro Pode ser de um litro De um gelo para todos? Não Só um Só um para o um gelo Isso Quatro cem Só gelo Só gelo De um gelo E três cem gatos Isso Ó Miguel Miguel tu quase deixou a comida cair Miguel Parabéns Miguel Mas tá aí né Se tiver fome tu come mais Cauã O que que tu pegou aí amor? Queijinho? Uhum Tinha um bife ali com queijinho Peixe Ô Cole Pegou só isso? Eu falei brincando Pode pegar mais O Dino tava brincando Essa aqui é a Nicole Ela agora vai mandar um oi Para as amigas dela Vai Manda um oi aí Oi amigas Falar de boca cheia Falta de educação né Oi amigas Fala assim Oi amigas Um beijo pra vocês Depois tu manda pra elas hein Comer Agora eu tô de férias né Dá uma passadinha aqui na casa do vinho Já comprei vinho Mas nunca é demais É toda vez que passava aqui Ó tem bastante vinho mesmo Vou dar uma passadinha pra ver como é que é Vou levar mais um vinho desse daqui ó É um vinho com abacaxi Um queijo colonial E o salame Tudo 80 O que foi hein Gastou né Não era pra gastar Bom Bom vamos ter vinho pra tomar o resto do ano Mas a gente toma agora tudo no inverno Vinho de abacaxi Vinho de tudo Só tem no sul Coisa gostosa É pra eles que vem pro sul Colonial Colonial Minha coisa colonial Vamos embora Quem for lá em casa A gente abre o vinho lá Vou virar o beijo Valeu Rio Grande do Sul Aqui a divisa do Rio Grande do Sul Com Santa Catarina Uhul Tchau Rio Grande do Sul Até a próxima Daqui a bastante tempo E agora Bem vindos a Santa Catarina Aqui passando pelo Rio Mambituba Segura aí na polícia aí Porque eu não posso dirigir Tomazinho não passou Tomazinho Tem que ter passado pela balança Ele não passou É Aqui é o Rio Mambituba Onde divide o Rio Grande do Sul De Santa Catarina E o sol tá aparecendo Gente É Hoje uma semana com chuva Lá em Canoas Depois de uma semana fria e chuva Agora o sol tá querendo dar o ar da graça Aí ó A polícia Com a PRF aí Pegou Santa Catarina Divisa 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 Solto 1029 Lá em Canoas Acho que eu consegui pegar Vambora 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 que tem chão ali Vai dar uns 70h Vamos pra casa da sogra Agora chegou a vez de incomodar a sogra A sogra Já incomodou a tia Tânia Agora vamos incomodar a tia sogra A sogra No caso minha mãe E o sogra Olha o Simon Quanto que tá o Simon? 4,17 Não 4 não 6,17 4 e pouco Tá o jeito Vamos meninada Garotada Chegamos em mais um lugar Olha que nós chegamos Na Ravan Não podemos deixar de ver o véio Né? Em 800 metros Mantenha-se à esquerda Em 800 metros Vire à direita Vire à direita Olha a estátua Tá achando que vai continuar morando no sul Olha o que ela comprou aí Está experimentando Pijama, chambre, sei lá Roupão Chame como quiser Tem um monte aqui Tem um monte aqui, ó Legal Doido esse carro Eu não conheço muito bem carro Mas vamos dar uma olhada aqui, ó E tem banco lá atrás, ó E aí, ó Aí, ó Muito legal Uruguai É Bonita, legal Dá pra dormir dentro Tranquilo Gigante carro Muito bonito Chegamos em Arroio Fui na padaria ali Comprei uma rosca Sua rosca é grande Vamos tomar um café Chegamos aqui no meu sogro Para tomar um café Olha quem está aqui O Floquinho Deixa o like para o Floquinho Né, ô mijão? E a minha sogra está ali, ó Já de pé fazendo tudo, ó Fez a cirurgia Já está rindo toda ali Já está sambando ali, ó Comprou até um aquecedor Para mim, ó Só para você ir embora, viu? Ela não quer Ela me ama Ela me ama Ela me ama Já esquentou, né? Olha o que tem aqui O queijo, já esquentou Uma cuca Ganhei uma cuca, ó Ah, que bom, hein? Vou tomar um cafezão agora Cadê o queijo? Pegou o queijo? Compramos o queijo colonial Eu tinha queijo lindo Ah, compramos mais Queijo nunca é demais Amor do queijo Amor, não sabe mais queijo Não, não sabe mais queijo Não, acho que não gostava Não, não tem essas coisas, hein? Ah, eu não Meu salame, amor Toma cuidado Não fica passando na boca Não estou passando na boca Estou cheirando Não fica passando na boca, meu salame Eu ia pegar e não peguei, Luiz Oi, eu ia pegar meu salame? Ah, ele ia pegar meu salame, amor Não, é bem duro o meu salame Lá tem salame lá com queijo, viu? Com queijo dentro Ah, com queijinho Se você quiser, eu tenho Com queijinho Ai, que nojo O salame, o salame Chegando, vamos tomar um café E valeu O dia de hoje foi a viagem até Santa Catarina Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal E dê aquela forcinha compartilhando Deixando no comentário Um beijo e até o próximo vídeo Porque tem algo que eu vou fazer aqui Fica ligado Ah, eu estou todo dolorido Passou dos 30 Valeu, tchau Não podia deixar de mostrar, né? Uma feijoada aqui no final da noite Nem gosta, né, Renata? Né, Cavan? Cavan está comendo também? Meu sogro está preparando uma laranjinha Que tem uma... Laranja para pegar mota Laranja para pegar mota Ei, minha sogra, hein? Isso que está operado Isso que está feito cirurgia Sempre assim, olha Todo mundo já acabou de comer E quem é que está comendo? Renata Olha aqui, ó Quem? Olha, o prato está cheio ainda Ai, ai, ai Valeu, galera Até o próximo vídeo Agora é verdade Tudo que eu puder comer Eu vou comer porque ela não tem Ah, não tem feijoada? Não tem, mas não tem feijo É a minha mãe Ah, então tá Então tá Até o próximo vídeo Tchau Oi, ó Pra quem ia ficar sentadinha, paradinha Está dançando o forró aqui Na festa junina em Arroio de Silva Vamos dar uma volta aqui O lugar é top Todas as colégios estão fazendo a festa junto aqui A prefeitura está fazendo Colégios municipais, né? Cada barraca representa um colégio